Legendado por Paulo Montenegro e Legendas por Paulo Montenegro Está pensando em trocar de celular e quer investir logo em um aparelho 5G para não ter que trocar tão cedo? Temos aqui uma boa disputa entre Moto G 5G Plus e Mi 10 Lite. Eles buscam oferecer o melhor custo-benefício para quem já está de olho na nova geração da internet móvel. Qual dos dois será a melhor compra? Neste comparativo do TudoCelular você vai conferir os pontos fortes e fracos de cada modelo para ajudar na sua escolha por um bom celular 5G. Começamos pelo design e aqui temos dois celulares bastante diferentes. O Motorola é mais comprido com sua tela no padrão cinema 21 por 9, o que o torna ótimo para ver filmes mas pode complicar o uso com uma mão ao tentar alcançar as notificações no topo. Sem falar que o leitor de digitais fica integrado ao botão de energia na lateral em posição alta e será ruim de usar para quem tem mãos pequenas. Outro ponto que pode incomodar no Moto G é o furo duplo para as câmeras de selfie. O acabamento, todo em plástico, também pode decepcionar alguns. Já o seu rival até tem laterais também em plástico mas a traseira é de vidro e tem proteção Gorilla Glass 5. A moldura da tela apresenta bordas menores e o leitor biométrico é integrado à tela, o que é mais prático. O intermediário da Xiaomi é mais compacto, fino e leve, além de apostar em entalhe mais tradicional que não devora tanto na tela. Na parte traseira temos bloco saltado com quatro câmeras em cada. O Motorola se destaca por ter um flash gigante que realmente ilumina mais. Em termos de conectividade, além do 5G, há as mesmas versões do Wi-Fi, Bluetooth e NFC. A vantagem do Mi 10 Lite está em também oferecer infravermelho para usar o celular como controle remoto universal. Começamos então com o primeiro ponto indo para a Xiaomi. Em tela temos uma boa disputa. A Xiaomi aposta no bom AMOLED com contraste infinito para preto perfeito e amplo ângulo de visão. Já a Motorola decidiu ir de IPS LCD, porém, com taxa de 90 Hz para maior fluidez. O que você acha melhor? Cores vibrantes ou animações mais ágeis? O Moto G entrega bom nível de brilho mas o rival vai além com seu modo externo, o que ajuda bastante em dias ensolarados. Ambos possuem suporte a HDR10 que funciona com os principais serviços de streaming. É, temos que admitir, é uma escolha difícil aqui, ainda mais se você curte tela bem calibrada e nisso o modelo chinês ganha. Xiaomi e Motorola podem ter caprichado na tela mas pecaram no áudio. Há apenas uma saída de som aqui e a potência é apenas mediana. O Moto G tenta reproduzir graves mas como seu alto-falante é pequeno, o som sai abafado. O Mi 10 Lite entrega a mesma potência sonora mas foca mais nos agudos que ofuscam os médios. O Xiaomi é melhor para vídeos enquanto nenhum é recomendado para músicas. Pelo menos, o Motorola vem com fone na caixa que ajuda a quebrar o galho – daremos empate no quesito multimídia. Temos Android 10 em ambos os lados. A interface da Motorola traz apenas o essencial e vem com poucos extras como os gestos já conhecidos da marca. A novidade fica para o novo gesto que reduz a interface para facilitar o uso com apenas uma mão. Também há um menu flutuante que é ativado ao tocar duas vezes no leitor biométrico. Nele você pode adicionar seus aplicativos favoritos ou criar atalhos. O Mi 10 Lite entrega mais funcionalidades e poder de customização. Ele já vem com aplicativo de controle remoto para usar o infravermelho para controlar eletrônicos na sua casa, tem o Always On Display que exibe efeito luminoso nas bordas para notificações e há até atalhos para dispositivos IoT na tela de bloqueio. As duas interfaces fluem bem e podemos declarar empate em software. O Moto G vem equipado com Snapdragon 765 e seu rival aposta no mais poderoso Snapdragon 765G. A diferença está apenas na velocidade da CPU e em pequenas melhorias para o consumo de energia em standby. Isso poderia dar vantagem ao modelo da Xiaomi mas como a Motorola foi mais generosa na quantidade de RAM no modelo vendido no Brasil temos um melhor desempenho no multitarefas. A velocidade superior do processador garantiu ao Mi 10 Lite alguns pontos extras nos testes de benchmarks. No caso do AnTuTu não chegamos a ter uma diferença nem de 10%. Em jogos temos ótimo desempenho com ambos e não vimos problema para rodar nenhum game para Android. A tela de 90 Hz do Moto G 5G Plus ajuda a quebrar o limite dos 60 fps mas tenha em mente que a grande maioria dos jogos ainda não tira proveito disso. O Moto G 5G Plus leva a melhor em desempenho. O Motorola tem 900 mAh a mais de bateria, o que poderia garantir algumas horas a mais de autonomia, mas a tela com velocidade maior cobra seu preço. Você pode travar o painel em 60 Hz se quiser que a bateria dure mais, ainda assim, os dois garantem duração para o dia inteiro. Se a bateria do Moto G rende alguns minutos a mais, ela também demora alguns minutos extras para recarregar. No final das contas, nenhum dos dois acaba levando vantagem nessa briga e, por isso, daremos um ponto a cada. Será que teremos empate no final? Cada modelo possui câmera de 48 MP e você já poderia esperar por resultados similares, mas é aqui que a Xiaomi mostra que seu software faz melhor uso do hardware. O Mi 10 Lite registra imagens mais nítidas com melhores cores e HDR mais eficiente. O Moto G apresenta ruídos nas sombras até mesmo em fotos tiradas de dia. Nenhum chega a empolgar com a câmera ultra-wide mas a do modelo chinês é um pouco melhor. A câmera macro do Motorola tem resolução superior e permite registrar mais detalhes de objetos mas o foco é meio problemático. A de desfoque funciona bem nos dois, seja com pessoas ou objetos. Já o modo noturno apresenta melhores resultados no Mi 10 Lite. Damos ponto ao Xiaomi em conjunto traseiro de câmeras. O Moto G tem duas câmeras frontais, sendo uma com lente ultra-wide. Isso permite que você tire selfies com mais pessoas sem se espremer para caber todo mundo na foto. No geral, as fotos tiradas com o Mi 10 Lite são um pouco melhores mas com o Motorola você ganha maior flexibilidade. O modo retrato apresenta falhas em ambos mas não peca tanto no HDR com o intermediário da Xiaomi. Daremos um ponto a cada em selfies. Na filmadora também temos uma boa disputa – os dois gravam vídeos com qualidade similar de dia. Possuem boa estabilização para lidar com os tremidos e o foco é ágil mesmo em locais mais escuros. Filmar à noite já favorece o modelo chinês, sem falar que o Mi 10 Lite permite gravar com a traseira e frontal ao mesmo tempo, além de ter filmagem em câmera lenta com a frontal. Encerramos câmera com um ponto para o Mi 10 Lite. O Moto G 5G Plus chegou custando R$ 3.000 e pode parecer muito caro para um modelo da linha Moto G, que tinha a proposta inicial de ser barata. Porém, você paga isso pelo 5G e os 8 GB de RAM. O rival da Xiaomi não foi lançado oficialmente por aqui mas pode ser encontrado por preço mais acessível no mercado cinza e é sempre bom lembrar que você não terá garantia. Se busca apenas o mais barato então o Xiaomi será a escolha. Se você estava buscando um celular 5G com preço mais acessível agora já sabe qual comprar. O Mi 10 Lite é melhor no geral do que o Moto G 5G Plus – ele tem melhor acabamento, tela com brilho mais forte e belas cores. Passa menos tempo na tomada e a bateria rende bem, registra melhores fotos e vídeos e tudo isso custando menos. As vantagens para o Motorola ficam para a tela de 90 Hz, que garante maior fluidez em alguns jogos, melhor desempenho no multitarefas por ter mais RAM e a câmera ultra-wide frontal para registrar selfies com a turma toda. Se você tem medo de se arriscar em celular sem garantia, o Moto G 5G Plus pode ser uma compra mais interessante. Mas, no geral, o rival da Xiaomi vale mais a pena. E é claro que te ajudamos a encontrar os melhores preços em ambos e em lojas confiáveis – é só clicar nos links aí abaixo. Aproveita para comentar se garantia nacional é algo importante para você ou se não liga muito para isso. Eu vou encerrando por aqui, um abraço e nos vemos na próxima. Tchau, tchau.